Há uns dias atrás, eu e o Will, a gente tava em carro, a gente tava zoando, dizendo maior teoria, o caralho é 4, só que a ordem dos equipamentos em si, do jogo, influencia muito no resultado final da batalha sim, e por mais que a gente estivesse zoando, uma das pessoas que tava vendo a live do dia, mostrou isso pra gente, e a gente tava meio que ignorando, mas depois a gente começou a ver de verdade, o que acontece, a gente vem aqui em equipamentos, e de acordo com a ordem que você bota os equipamentos, vai ser a ordem que ela vai ser executada por rodada, sendo ativada ela ou não, ou seja, não é 100% certeza que você vai conseguir ativar aquele equipamento, mas você vai ativar o equipamento na ordem certa sim. Deixa eu só terminar de fazer isso aqui, vamos lá. A minha sequência supostamente para uma maga de dano com defesa, seria um de dano, um de defesa, um de dano e um de defesa, quando eu tô com medo de apanhar muito. Resultado, ela vai fazer a rosa sangrenta no primeiro turno, no início da batalha, se ela não fizer, ela ataca. Na segunda rodada, ela vai fazer botas de você sabe quem, se não, ela ataca, um ataque base normal. Aí na terceira, ela pode fazer bengala apostadora e não atacar. E aí na quarta rodada, ela opta em fazer a cura ou atacar. E tem muitas vezes que acaba fazendo seguida, tipo faz a batalha apostadora, e depois faz um manto de prata. Aí no outro turno ele ataca, aí ignora a rosa sangrenta de novo. É mais ou menos isso. Por ser muito aleatório, a ordem é a mesma. Ou seja, a ordem permanece, cada um vai ser ativado no seu turno. A diferença é que muitas vezes o herói não vai ativar em seguida, pode demorar para ele ativar o equipamento que você realmente quer criativo, e você dá prioridade de acordo com o estilo do personagem em si. Eu tenho que fazer melhor esses testes, porque varia de personagem para personagem, mas na prática ele é ativado na ordem que você bota. Exemplo da minha arena, é que na minha arena eu não faço muito disso aqui. Ataque, cura, ataque, cura. Para outros, eles fazem ataque, ataque, na terceira rodada eu quero cura, e na quarta eu quero um ataque de novo. Ou, outros optam em três hits de ataque para um de cura na quarta rodada. E varia de cada jogador, cada um tem uma experiência diferente nisso. E isso para a arena. Para CBs, se você for mais avançado, tiver um time que está com uma energia boa ou uma passiva boa para caramba, independente de tudo, você bota tudo ataque. Agora, você não tem suporte, ou está fraco no jogo, não está entendendo muito bem das coisas, aí você já precisa formar um equipamento de cura para você ter chances de sobreviver. Exemplo, a minha Ludra tem uma taxa de ativação de equipamento de cura um pouco baixa, mas ela tenta se curar. Com um equipamento ela ainda consegue se manter de cura, então na dúvida eu estou botando dois. Não vou sofrer tanto, mas eu só estou botando como exemplo. O resto, os acessórios eles não são ativados na batalha, eles já começam ativados na batalha. Ou seja, você não tem que esperar a ativação, eles já estão ativados. E uma coisa que deixa bem claro isso é aqui ó. Quando você abre o acessório, está escrito as coisas que tu ganha na abertura, ou seja, no início da luta, depois ele para, ou pode ser errado, não lembro direito. Também pode ser que ele volte depois, sei lá, mas não é certeza. Dizem algumas más línguas que, dependendo do teste que eu não sei mais, nunca vi isso. Assim, resultado. Tudo que está escrito constante, aqui ó, constante, é do começo da batalha até o final. O herói entra e morre com esse bônus de constante. Isso é fixo no jogo, tanto quanto os status. Exemplo aqui ó. Nesse acessório aqui ele vai dar aumento de PV e aumento de ataque mágico. Se você quer gerar dano, mas quer ganhar vida, isso daqui é uma boa, que te dá três mil a mais de PV para você aumentar a porrada e dá mil de dano. Mas tem outros acessórios que também são focados para dano, mas com status diferente, aqui ó. Isso daqui dá três mil e setecentos de coisa, trezentos a menos do que o outro. Só que diferente do outro, que dá três passivos diferentes, uma de abertura e duas de constante, isso daqui só dá duas constantes. E a constante dele é vinte por cento de ataque mágico e dez de PV. Então, cada acessório você vai ter uma jogatina diferente. Para quem farmou o CB, sabe muito bem que todos os acessórios são de boost e de defesa de dano, mas priorizando vida. Ó, o braço celeste da defesa, PV, def e da vida. Braço celeste da fé, da fé, PV, def e também da vida. Ou seja, você usando os acessórios base de farm, você tem boost de vida. Quando você usa os acessórios de dano que não seja dedicado ao farm, exemplo na feitiçaria, ele vai te dar DFM. É pouco porque é fácil de farmar, mas conta com um diferencial. Aí quando você chega no mais avançado, que é o de coliseu um exemplo é esse daqui, você continua com o ter bônus de vida, só que priorizando o ataque. Aqui ele prioriza o ataque. E tu tem bônus extras de medidor de habilidade. Ou seja, cada acessório é um acessório diferente, tem status diferente, e isso influencia se você vai aguentar mais porrada, se você vai gerar mais porrada, se você vai ser rápido, se você vai ser lento, se você vai começar fazendo habilidade. E tipo, eu não tô falando da habilidade de equipamento, eu tô falando da habilidade do herói. Porque olha só, eu tô utilizando aqui, olha do conflito, 20% a mais de medidor de habilidade. Aí vem o braço celeste do dragão, que dá mais 20% de medidor de habilidade. Aí supostamente no tanque eu botei um anel que vai dar mais 20% de medidor de habilidade pro mago atacante. Aí meu mago já vai começar com 60% a mais de medidor de habilidade. Ou seja, em poucas rodadas ele já vai fazer a habilidade dele. Então tudo isso influencia nos resultados da luta. E isso pra arena tem escala maior. Porque tem gente que quer fazer com efeitos específicos, pegar raças específicas, ter dano extra contra raça específica. Ou seja, tem toda uma gama de organização de equipamentos bem interessante nessa parte. Eu acho que eu fiz certo, né? É. Pronto. A gata tá meando. O que a gata tá meando agora, né? O que foi que tu quer? Fome não é. Fome não é. Comeu mais do que eu hoje. A gata tá meando. Cara, eu gostei disso. Peraí. Falta quem? Falta... Si deve ser que... muito quando faço mais.